Opa! E aí galera, tudo certo? Pra quem já segue o canal sabe que eu sou doido por luzes e cores. Já fiz vários tutoriais sobre isso e hoje não vai ser diferente porque eu vou mostrar como criar esse volume gerando contraste e tornando nossa imagem em algo mais tridimensional. Lembrando que esse é o segundo vídeo com o tema Cyberpunk da semana então se você não viu o primeiro, clica aqui em cima no card. Deixe o seu like se gostar do vídeo, se inscreva se não for inscrito ou inscrita e bora nessa! Vamos lá, antes da gente começar o tutorial vamos fazer uma leitura da nossa imagem. Perceber algumas coisas importantes que vão nos ajudar no futuro. Acredite, isso é extremamente importante. Em primeiro lugar, eu e o meu tempo agradecemos muito por utilizar uma imagem que já possui invasão das luzes e cores pelo personagem principal. Porque pensa comigo, adicionando qualquer efeito de iluminação o restante da cena precisa ser atingido e influenciado por ela. Ou seja, ponto positivo pra gente. Isso parece ser um detalhe bastante óbvio, realmente ele é, mas ao mesmo tempo poucos artistas se preocupam com isso e acabam errando logo no começo. Vamos continuar? Outro ponto importante que particularmente gera um incômodo, acredito que pra vocês também, é a falta de sincronia no cenário. De um lado temos algumas informações e do outro praticamente nada. É, nada. Isso já posso corrigir criando uma layer zerada, preencher a informação usando o clone stamp, depois eu vou inverter horizontalmente e ajustar qualquer imperfeição. Pra ajustar eu posso utilizar a borracha, ou do jeito que eu prefiro, utilizando a máscara. Como desse lado eu vou usar a cor magenta, então vou abrir o Heal Saturation, ajustar o valor de Heal e retirar um pouco da saturação. Perfeito. A partir de agora, com tudo pronto, eu já posso começar a criar essas luzes. A primeira delas que vai ser de preenchimento, apenas pra gerar uma ideia inicial, eu vou criar uma layer zerada, utilizar o meu brush em Soft and Round, com o Opacity e o Flow bem baixos, assim eu posso selecionar uma cor e agora dar algumas pinceladas. Certo, e agora uma segunda layer, eu vou fazer exatamente o mesmo, porém agora eu posso trabalhar com os Blend Modes. Eu vou fazer isso porque eu observo que as luzes do cenário ficaram um pouco abafadas, então com o Blend Mode Screen, ou muito melhor, com o Linear Dodge, as cores se mantêm e eu ainda ganho um brilho a mais. Seguindo a mesma ideia, eu posso iluminar também as linhas do casaco ou qualquer outra fonte de luz que ainda esteja fraca, pra finalizar um level gerando contraste e a cereja do bolo, o efeito Glow, somando todas as informações em uma layer única, adicionando o Gaussian Blur e novamente, adicionando também um Blend Mode que trabalha com as luzes. E é isso galera, sempre de maneira rápida e fácil, eu já consegui adicionar as luzes e deixei minha cena com uma cara muito mais atraente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dê o seu apoio ao canal de qualquer maneira, que será muito bem agradecida, eu vou ficando por aqui e até a próxima.